Amigos, hoje foi um dia muito especial para mim. Eu vi pela primeira vez e recebi muita aclamação pessoal. Isso eu nunca tinha tido na minha vida. De fato, eu fui abençoado e tenho vários anjinhos da guarda que estão olhando por mim, se manifestando, através de todas as pessoas que vieram me proteger e me dar o seu calor e o seu carinho. A todos esses que se mobilizaram para tudo aquilo que eu estou representando, ter me seguido, meu mais profundo obrigado foi realmente um dia muito especial. E a todos aqueles que querem entender um pouquinho daquilo que eu represento, as minhas missões são muito claras. Eu tenho a missão de reformar essa Constituição. Eu tenho a missão de atacar o problema na raiz. Isso é contumaz para o Brasil. Eu vejo o Centrão se mobilizando para fazer essas reformas constitucionais. Eles não são legítimos para isso. Eles fazem parte do problema. O nosso momento atual é de justiça. Portanto, precisamos sim ter justiça, continuidade da Lava Jato. E todos esses partidos que se propõem a fazer uma reforma constitucional, esses presidentes, candidatos a presidentes que são vinculados a problemas de corrupção, que querem fazer uma reforma constitucional, eles não são legítimos. Não virá daí as grandes mudanças do Brasil. Portanto, eu chamo para mim sim a responsabilidade de fazer isso. O meu compromisso é com a nação brasileira, o meu compromisso é com o cidadão brasileiro, como tem sempre sido a tradição da minha família. Eu agradeço a todos vocês que têm me seguido e continuo como um candidato a deputado federal. E agradeço o seu apoio neste pleito também. Muito obrigado e muito boa noite.